Você falou, eu sentei do seu lado rapidinho na conferência, estava falando com o Duane, né? E ele fez uma pergunta. Por que que dos dons espirituais, o que a galera acaba tendo mais uso e desenvolvendo é o de línguas? Porque é o único que edifica a si mesmo, né? Então é o único que as pessoas buscam. Isso, pra si mesmo. Por que que toda vez que alguém... Caraca, você é egoísta até nos dons. Não, mas é fato. Não tem problema você querer, mas você olhar o geral... Mas isso é uma marca do comportamento idólatra. Então, a minha busca é em orar em línguas. Quando eu oro em línguas, ok, eu já recebi tudo o que eu precisava. Entendeu? Agora eu sei edificar a mim mesmo. Mas é o único dom que edifica a si mesmo. E a doutrina do batismo com o Espírito Santo que diz que assim, fui batizado agora, recebi um selo, acabou e pronto, já tenho tudo o que eu tenho que receber. Ela tira um pouco esse pensamento de que eu tenho que continuamente estar sendo cheio. Não é uma vez e acabou. Porque, se a gente for olhar o livro de Atos, você vai ver que em Atos 2 o Espírito cai e eles são cheios do Espírito. Mas em Atos 2... De novo. As mesmas pessoas que estavam em Atos 2 continuam orando por um revestimento de poder. E a Bíblia diz que o lugar treme, o Espírito cai e eles são cheios do Espírito de novo. Então, existe um batismo, uma imersão em Atos 2, mas em Atos 4 as mesmas pessoas receberam um novo batismo, uma nova imersão no poder do Espírito. Então, vamos lá. Por que não tem ensino tanto sobre isso? Primeiro porque tem muita gente andando fora do contexto do corpo de Cristo. Profetas, eles precisam aprender que mesmo sendo profetas, se é que o cara é. O cara pode ter só um dom de profecia. Vamos supor que o cara seja um profeta mesmo. E lembrando que não é um título, é um serviço. É um serviço. Vamos supor que a pessoa tem o chamado para isso. O que ela tem que aprender? Ela tem que aprender a submeter ao pastor na igreja local. Por quê? Porque a unção que ela carrega deve ser para servir aquela igreja. Para trazer uma palavra numa reunião de oração, trazer uma palavra numa reunião de liderança, para compartilhar algo positivo. E a gente costuma ensinar para as pessoas protocolos. Por exemplo, a gente pode ensinar até mesmo um protocolo sobre como entregar uma profecia por e-mail para a sua liderança. Por quê? Porque às vezes você chega para falar para a liderança e pode ficar nervoso. Pode exagerar. Jesus falou até aqui, mas aumentou um pouquinho mais. Então, às vezes a gente ensina as pessoas a entregar um e-mail. Avisa o seu pastor que você vai e escreve. Você pensa, eu senti isso, isso, isso. Coloca isso do início, base bíblica. Explica e entrega com uma linguagem. Como que eu devo me referir? A primeira coisa é isso. Por que as pessoas não se desenvolveram debaixo de um relacionamento saudável com o Ministério Pastoral? E tem gente que vai falar assim, mas minha igreja não é saudável. Sai e vai e procura uma saudável. Esse negócio de ficar responsabilizando os outros, de porque minha igreja não é boa, eu planto uma igreja ou procuro uma igreja boa, mas para de culpar os outros. Seja responsável. É, e tem a questão também do serviço. Você servir um lugar independente. Isso. Porque, gente, vamos ser sinceros, todo mundo vai falar que a igreja está ruim, a igreja está mal, tem cheio de problemas. Para falar mal da igreja não precisa de muito dono profético, né? Gente, vamos só lembrar da igreja de Samuel? É, a igreja de Samuel não era boa. A igreja da Samuel era tensa. Ele estava ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor, sob a liderança de um sacerdote cego. Que não discipulava os seus filhos. E os presbíteros da igreja roubavam oferta e ainda se relacionavam sexualmente com as mulheres no mesmo lugar onde estava a arca. Essa era a igreja de Samuel, mas estava escrito lá. E Samuel ministrava ao Senhor. Samuel, dia após dia, ministrava ao Senhor. Por quê? Porque havia um caos naquele lugar, mas o foco do desenvolvimento do ministério do profeta Samuel não era olhar para aquilo que estava acontecendo, mas era olhar para a presença. Ele estava ministrando diante da arca de Deus. Então é possível isso. Até que um dia a voz do Senhor veio sobre ele e ele foi levantado como um profeta. Então talvez, você que está nos assistindo, aprender a servir em ambientes de... Contrariedade. É, vai ter seu treino. Isso faz parte do desenvolvimento de uma pessoa profética. Durante o meu desenvolvimento no ministério, por exemplo, o Harold, que já gravou aqui, ele é um cara super prático. Muito. Ele é um cara que agora está disciplando ele também. Ele é muito prático e eu sou muito abstrato. Muito. Eu sou muito assim, sabe, avoado. Então eu tomei muito na cabeça, mas era bom. E não tomei na cabeça coisa profética, coisa prática. Horário, dinheiro. Só que essas coisas foram quebrando a minha vida para eu ter condições hoje. A autoridade para você profetizar. Hoje eu posso chegar no púlpito de uma igreja que nem é carismática, que nem crer nos dons e profetizar sem dizer que eu estou profetizando. E eles nem sabem. É. E as pessoas sentem, nossa, eu senti um negócio forte, eu sei o que está acontecendo. E assim, abrir a Bíblia, pregar normal e o Espírito Santo estar atuando profeticamente. Mas foi anos eu sendo quebrado para eu conseguir, quando eu quero soltar, eu solto. Essa submissão, até eu diria, aos outros dons. Isso. Você falou até do pastor. A vida da igreja. Mas a vida da igreja. A vida da igreja.